Fala galera, Ritmos Fit na área, estamos aqui em parceria com o Lipe MC, nosso brother, mano, que está lançando aí uma música que vai ser sucesso no verão. E a Ritmos Fit vai lançar a coreografia oficial do Balança Balança. Então fique ligado. Lipe, estamos chegando, moleque! Aquele abraço, Ritmos Fit! O Lipe MC lançou pra ela, discute com atenção o novo ritmo da favela. É CC pra todo mundo, homem, mulher e criança. Deixa o corpo molinho e vem comigo assim, ó. Devagar, então vem! Balança, 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 balança. Gostou? Mimita e dança. Balança, 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 balança. Todo mundo nessa dança. Dança, dança. Acelera, acelera. Se jogar na dança. Balança, 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 balança. Todo mundo, Mimita e dança. Balança, 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 balança. Gostou? Então vai, vai. Essa é a nova explosão, o Lipe MC lançou pra ela. Escute com atenção o novo ritmo da favela. É CC pra todo mundo, homem, mulher e criança. Deixa o corpo molinho e vem comigo assim, ó. Deixa o seu corpo balançar. Balança, 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 balança. Todo mundo se jogar na dança. Balança, 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 balança. Gostou? Deixa o seu corpo balançar. Diferente, diferente, então vem! Balança, balança, vem! Balança, balança, vem! Balança, balança, vem! Gostou? Bem, Mimita e dança. Balança, 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 balança. Balança, todo mundo nessa dança. Bem, balança, balança, vem! Balança, balança, vem! Balança, balança, gostou? Bem, Mimita e dança. Balançar, 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 balançar Todo mundo nessa dança, vem, dança, vem, dança Acelera, acelera, se joga na dança Balançar, 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 balançar Todo mundo, balançar, balançar, balançar Balançar, balançar, gostou? Então vai!